Eu regravei uma música com homenagem exclusiva pra minha mãezinha. Eu pegava o violão, chegava por trás dela, beijando o seu pescoço e cantava assim no ouvido dela. Eu ontem tive... A banda é forte, a banda é forte, eu sou perto de mim, que eu sou meu carro, que eu vou ter uma brincadeira. Coisa boa quem tem mãe, eu levo a minha, mas eu faço homenagem exclusiva pra ela. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro, dei bobeira, numa brincadeira, quase cheguei ao fim. Andava a toda velocidade, pra superar a saudade, que andava junto a mim. Esta saudade, era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou, filho do divino. Você me lindou, Deus me perdoou. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Andava a toda velocidade, pra superar a saudade, que andava junto a mim. Esta saudade, era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Esta saudade, era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim. Esta saudade, era de rosa, mas não se deve morrer por amor. Esta saudade, era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim. E aí